Júlio César é uma figura central na história romana. Ele não foi apenas um gênio político, mas também um gênio militar. As suas estratégias de guerra, marcadas pela inovação, ousadia e adaptabilidade, desempenharam um papel crucial na formação do Império Romano. César era conhecido pelas suas marchas rápidas e ataques surpresa, pegando os inimigos desprevenidos. Nas guerras gálicas, a sua inesperada campanha de inverno contra os Nervai foi um excelente exemplo desta tática. As proezas de engenharia de César eram incomparáveis. O Cerco de Alessia, onde ele construiu fortificações ao redor da cidade e de seu próprio acampamento para afastar os reforços, é um testemunho de sua engenhosidade na Guerra de Cerco. Ele frequentemente empregava táticas psicológicas para desmoralizar e confundir o inimigo. Por exemplo, durante a Guerra Civil, ele usou propaganda eficaz contra Pompeu. A capacidade de César de se adaptar a diferentes situações foi fundamental para seu sucesso. Sua batalha contra as tribos germânicas mostrou sua flexibilidade ao lidar com diferentes estilos e terrenos de luta. César foi um líder inspirador que manteve o moral elevado entre suas tropas. Suas famosas palavras Veni, vidi, vici, vim, vi, conquistei, após sua rápida vitória em zela, sublinham sua liderança carismática. César era especialista em coletar informações sobre movimentos e planos inimigos. O uso de batedores e espiões forneceu-lhe informações cruciais que muitas vezes mudavam o rumo da batalha. Ele usou efetivamente uma combinação de infantaria, cavalaria e artilharia, maximizando seus pontos fortes e minimizando suas fraquezas. Sua vitória em Farsália é um excelente exemplo, onde usou sua infantaria e cavalaria de maneira coordenada para derrotar as forças de Pompeu. As estratégias militares de Júlio César foram caracterizadas por decisões ousadas, táticas inovadoras e liderança excepcional. Suas campanhas não apenas expandiram o Império Romano, mas também influenciaram as táticas militares nas gerações futuras, apresentado a você pela E-Happy Pad.